Eu não sei quem você veio pedindo pro Senhor aqui nesta noite Mas eu só tenho algo pra dizer que o Deus da tempestade está aqui nesta noite Aleluia, preste pressão na letra do Senhor Oh, aleluia Saíram do mar, no meio do mar Assuntas tranquilas, o vento assopra Na broa do mar, bem acomodado Oh, peste ironia Ai, de repente, o céu escurece O vento assopra forte, o mar se enfurece O barco afundando, os discípulos amando E Jesus é o reino Foram acordar o mestre, gritando atemorizados Mestre agora nos socorre, vamos morrer afogados No mesmo lugar onde Ele estava, Ele se levanta E Ele diz assim na rua A calma de mar, a queda de vento É teu Deus quem manda Onde está difícil, tempestade de cobrindo O barco está afundando, o barco está afundando Porque, ó Tem vitória do outro lado Tem banquete preparado É pra você que estou falando Você que tem indagado Senhor, como é que é isso? Vou morrer esquecido Neste mar afogado Você não morre agora Nesta calamidade Jesus está no barco Comandando a tempestade A prova está difícil Mas a bênção que está vindo Saberão Saberão Toda cidade Aleluia Todos podem levantar Seu nome da glória Para Ele O Deus já tem Pestade está aqui Aleluia O irmão da raia Aí de repente O céu escurece O vento sofre a fonte O mar se encurece O barco afundando Os discípulos remando E Jesus dormindo Foram a coibar o mestre Gritando atemorizados Mestre, a guarda do socorre Vamos correr afogados Ele está aqui No mesmo lugar onde Ele estava Ele se levanta E Ele diz assim Acalma-te Para que a tratamento É meu Deus quem mandar Onde está difícil Tempestade te cumprindo O barco está no lugar Pra soldar-se sucumbindo Se Jesus está no barco Tu não morres afogado Mesmo se Ele estiver dormindo Ele é quem põe tempestade Ele é quem agita o vento Ele anda sobre o mar Ele é o Senhor do tempo O barco está balançando Mais uma coisa eu te garanto Tu não morre antes do tempo Eu tenho vitória do outro lado Sem banhete preparado É pra você que estou faltando Você que tem indagado Sem louco é que é isso Vou morrer esquecido Neste mar afogado Você não morre agora Nesta calamidade Jesus está no barco Comandando a tempestade A prova está difícil Mas a bênção que está viva Saberão toda a cidade Você não morre agora Nesta calamidade Jesus está no barco Comandando a tempestade A prova está difícil Mas a bênção que está viva Saberão toda a cidade